Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva E o nosso tema hoje é o que vem de novidade na sua vida amorosa Quais são as novidades para a sua vida amorosa, pessoal? Vamos descobrir? Para você que está sozinho, para você que está solteiro Para você que está distanciado da pessoa Vamos descobrir o que vem para a sua vida amorosa, tá bom? Nesse mês aí, né pessoal? Vamos ver? Vamos ver o que vem para a sua vida amorosa Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva E juntos vamos descobrir o que vem para a sua vida amorosa Lembrando a vocês, gente Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, pessoal Venha fazer parte do canal que mais cresce, tá bom? E peço a vocês que sigam o nosso Instagram Enigma do Oriente Segue lá Instagram E deixe o seu comentário dizendo aí o país, a cidade O estado que você está falando, tá pessoal? Gratidão total A todos vocês que fazem do nosso canal sucesso Muito legal, pessoal da Bahia falando Pessoal de Curitiba Santos Muito legal, pessoal Continua participando aí Que eu adoro Quando vocês comentam Muito bom mesmo, gente Opção 3, a pedrinha preta Opção 2, a pedrinha verde E opção 1, a pedrinha marrom, pessoal O que vem de novidade na sua vida amorosa Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce Graças a vocês Que são os maravilhosos inscritos Que fazem do canal um sucesso Muita luz pra todas vocês Todos vocês em geral Homem, mulher, não importa O importante é a sua fé O importante é a nossa corrente Realmente aumentar cada dia mais Tá bom, pessoal? Pra quem escolheu a opção 1, a pedrinha marrom O que vem na sua vida amorosa De novidade nesse mês aí, pessoal Vamos descobrir juntinhos No canal Enigma do Oriente Vamos lá Mentaliza aí, por favor, a sua realidade Para que possamos descobrir aqui O que que vem de novidade Será que tem novo amor? Ou é amor antigo, hein, gente? Eita, ou é aquele triângulo? Bom, pra você que escolheu aqui A opção número 1, gente O que vem na sua vida amorosa aí De novidade? Qual vai ser as novidades nessa vida amorosa? Gente, eu vejo aqui o seguinte Presta atenção Eu vejo Acontecimentos inesperados Ou seja Eu vejo possibilidade de pessoas Que você não espera Aparecer nos seus caminhos Pode ser pessoas que você já conhece Como também pode ser pessoas antigas Tá bom? Aqui a energia tá muito forte Para pessoas que já tem alguém na vida Que já conhece a pessoa Eu vejo essa pessoa se comunicando com você, tá? E movida pela atração, cara Você deve ser uma pessoa maravilhosa Por quê? Essa pessoa tem muita atração por você Tem muito desejo, tá? E eu vejo que essa pessoa Vai fazer algo inesperado, tá? Vai fazer algo diferente Para poder ser notado por você Parabéns Essa pessoa tem muita paixão Eu vejo que essa pessoa Ela entende que você é uma pessoa É... Maravilhosa Uma pessoa repleta de qualidades E por isso ela é tão apaixonada por você Essa pessoa, como eu falei Essa pessoa você já conhece O porquê que eu falo Que você já conhece essa pessoa, gente? Porque simplesmente essa pessoa Ela se encontra no momento Com uma energia de paradez É, tava bom demais, né, gente? Infelizmente tava bom Mas essa pessoa se encontra Totalmente parada Entendeu? Essa pessoa não consegue Tomar uma atitude Tem sentimentos Mas não fala Guarda Essa pessoa tá totalmente É... Com falta de clareza Muito indecisa Entendeu? E infelizmente Ela tá se sentindo sacrificada Por que isso? Eu não sei porquê, gente Sabe por quê? Vou falar pra vocês Essa pessoa tem muito amor por você Mas ela tá parada Porque ela não sabe Como chegar até você novamente, tá? Por isso que ela fica parada Essa pessoa tem muito sentimento por você Essa pessoa, ela gostaria De te dizer Que ela tem desejo E gostaria de te dar Uma estabilidade, tá? Mas ela pode ser também Uma pessoa muito imatura É uma pessoa que falta clareza pra ela E é uma pessoa muito fácil De se manipular Eu vejo que essa pessoa Tá passando por momentos difíceis, tá? Ela tá totalmente parada, gente Você sabe? Imagina aquela pessoa tartaruga Aquela pessoa zen Que não faz nada Essa aí Ela gosta Tem sentimento Mas tá parada Tá parada Só vai fazer as coisas Com sabedoria Ela tá naquela Bem devagar Bem lenta mesmo Mas ela tem sentimento por você E são sentimentos verdadeiros, tá? Essa pessoa, ela quer um renascimento Ela quer voltar pra essa relação Porém É aquela pessoa devagar Parada Mas tem amor por você Mas ela vai sair dessa paradis logo, logo Eu vejo ela trabalhando duro Pra poder iniciar Ou reiniciar alguma coisa com você novamente Eu vejo uma grande transformação Florescendo O coração dessa pessoa E aí vão vir os momentos favoráveis pra vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa vai vir até você E você é o objetivo dela E ela sabe Que ela vai colher o amor com você Ela só tem que sair dessa energia de sacrifício De paradis aí Pra as coisas fluírem E ela encontrar você Uma pessoinha maravilhosa da vida dela Esse é o canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade Amarração amorosa Opção 2 A pedrinha verde O que virá na sua vida amorosa nesse mês aí? E qual são as novidades? Eita, eita, eita Vamos lá, pessoal Vamos descobrir aí O que vai vir na sua vida amorosa? Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce na internet Gente, olha só Compartilha esse vídeo com seus amigos Tem muita gente que necessita de uma mensagem, pessoal Olha, pra você, pessoinha Que escolheu aqui a opção número 1, tá? O que vem na sua vida amorosa De novidade nesse mês Gente, olha só Eu vejo que alguma coisa aconteceu aqui Que foi uma coisa muito radical Por que aconteceu isso? Muitas pessoas aqui terminaram uma relação Acabou com alguém Tá se sentindo mal Mas, gente Tudo tem um porquê Tudo tem uma lógica Essa torre aqui desabou Pra ser reconstruída De uma forma melhor, tá? Sem brigas De uma forma mais É uma mudança muito boa, pessoal Por enquanto Pode parecer que é uma coisa ruim Mas logo, logo Você vai sentir A importância dessa torre ter caído Por quê? É uma nova energia chegando na sua vida É uma energia de mudança E é uma energia de grande transformação Eu vejo você conseguindo, sim Uma evolução amorosa Eu vejo você conseguindo, sim Uma pessoa que vai fazer você crescer ao lado dela Tá? Eu sei que você está sentindo falta de alguém Eu sei que você está distante de quem você gosta, tá? Eu estou vendo isso aqui Mas eu vejo Esse afastamento foi pela mente Existe amor As coisas foram destruídas Pra poder acontecer Novamente De uma forma melhor Um novo ciclo entre vocês Eu vejo aqui Essa pessoa tomando iniciativa Porque tem muito desejo Ou seja Essas coisas vão melhorar, pessoal Parece que está ruim Parece que foi uma coisa Que acabou Que não tem volta Tem volta, sim, pessoal Pra muitos que estão ouvindo Estão vendo e ouvindo essa tiragem Essa pessoa tem desejo por você Gosta de você E não demora pra essa pessoa Aparecer novamente na sua vida Porque essa pessoa tem muita paixão por você Tem muito desejo, tá? E essa pessoa é uma pessoa Que está com muita coragem Que está com muita vontade De fazer justiça Eu vejo essa pessoa aqui Trazendo uma notícia pra você E ofertando a estabilidade Porque tem muita paixão Essa pessoa também está mal Como eu falei Ela se afastou de você Ela não está bem Está carregando fardo Não está legal Ela está buscando um equilíbrio Com ela mesmo Pra ela poder voltar Pra sua vida De uma forma melhor Porque da forma que estava Não estava legal E vejo uma segunda chance Pra muita gente desse Que escolheu esse montinho Vai haver uma segunda chance Esse montinho número 2 aqui Vai haver uma segunda chance, tá? Mas é uma coisa Que vai demorar um pouquinho Mas vai acontecer Eu vejo aqui Essa pessoa Renovando as coisas com você E buscando esse equilíbrio Tão importante Pra essa relação No início da tiragem Eu falei um montinho 1 Mas é um montinho 2, tá pessoal? Me desculpa aí Mas se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Eu sou Igor Silva Esse é o canal da Coruja O Enigma Durante Olha que coruja linda, pessoal Deixa no comentário O que vocês acham dessa coruja Coruja é um animal sagrado Maravilhoso Opção 3 A Pedrinha Preta Pessoal O que virá Nos seus caminhos amorosos Nesse mês aí Quais são as novidades? Vamos descobrir juntinhos Quais são As novidades? Gente, eu amo fazer O que eu faço, sabe? Faço com o maior amor Com o maior respeito Entendeu? É muito legal Opa, faltou uma carta Que tá aqui, ó Vamos lá, pessoal Pra você que escolheu Aqui a opção número 3 Igor Silva O que vai vir de novidade Na minha vida amorosa Esse mês? Gente, esse mês É um mês que eu vejo Que você está sofrendo Você tá se sentindo sozinha Ou sozinho, tá? Eu vejo uma energia aí De possessão Uma energia de apego Eu acho que você tá Tá pensando demais em uma pessoa A pessoa não sai da tua mente E você já tá com uma energia De obsessão Você tem que tomar esse cuidado Esse ciclo terminou, gente Tem um motivo Pra esse ciclo terminar Porque se esse ciclo continuasse Da maneira que estava Que estava Você não ia conseguir Ter essa pessoa De uma maneira concreta Pra você De uma maneira verdadeira Deixa esse ciclo finalizar Para que o novo ciclo Se inicie Na linha Eu vejo O que que eu vejo? Esse ciclo finalizou Vai vir um amor De verdade pra você Ou pode ser até Essa pessoa Que vai voltar pra sua vida Mas eu sei Que vai vir Vai vir alguma situação Pra você Nesse mês Que vai favorecer No seu lado amoroso E eu vejo Que é uma pessoa Do seu passado, tá? Uma pessoa Que vai ter muito sentimento Por você Ou já tem E vai ver Oferta amor pra você Pode ser essa pessoa Que você tem esse apego todo Ou pode ser uma outra pessoa Também, tá? Eu vejo possibilidade De ser duas pessoas aqui, tá? Duas pessoas diferentes Por que que eu falo isso? Essa pessoa Que vai chegar É uma pessoa Que tá levando a vida dela De forma errada Desfavorável E eu vejo essa pessoa Lembrando de você E querendo retornar Pra sua vida Essa pessoa Já tem amor por você Tem desejo Vai tomar uma iniciativa Eu vejo ela Querendo harmonia com você Essa pessoa Tem amor por você já E vai querer Um novo ciclo, tá? Novo ciclo com você Pra muitos É a pessoa Que você tem obsessão E pra outros Pode ser uma outra Pessoa do passado Mais uma vez Que vai ser um ciclo Com muito amor Um ciclo favorável Pra mudanças Para uma realização De sucesso Tá bom? Duas cartas Finalizando o ciclo E iniciando o outro Ou seja Você realmente Vai vivenciar Um relacionamento Não tenha dúvida, tá? Eu vejo que você Quer um sentido novo Na sua vida Eu vejo você Com conexão de pensamento Com essa pessoa Que está vindo pra você Ou você está puxando ela Ou alguma coisa Que está acontecendo aqui Que tem uma ligação E é por isso Que essa pessoa Está voltando Pra sua vida Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Ivo Silva Gratidão a todos vocês Deixa no comentário A cidade O bairro O estado Que você está falando Comenta sobre a minha coruja Seja feliz Tenha amor No seu coração Desejo bem Para o próximo Que volta pra ti Tchau